Foi um forró Foi um forró Lá na baixa da pedreira Tava aquela bagaceira Tava aquele piseirão O chão de barro Que colava no sapato Cababelo escorregava Mas não tinha nada não O chão de barro Que colava no sapato Cababelo escorregava Mas não tinha nada não Só escutava o chiado da chinela E escutava o chinelo chinelar Era o João dançando com a Maria Era a Maria dançando com o João Era o João dançando com a Maria Era a Maria dançando com o João Começar a putareia Apagar o lampião Passa na mão Passa na mão Começar a putareia Apagar o lampião Passa na mão Passa na mão Pega no escuro O safoneiro não parava Era gemeteira Naquela escuridão E mulher gemia E mulher gritava E mulher dizia Tira a mão Tira a mão Foi um forró lá na baixa Tava aquela bagaceira Tava aquele piseirão O chão de barro Que colava no sapato Cababelo escorregava Mas não tinha nada não Só escutava o chiado da chinela Só escutava o chinelo chinelão Era o João dançando com a Maria Era a Maria dançando com o João Começar a putareia Apagar o lampião Passa na mão Passa na mão Começar a putareia Apagar o lampião Passa na mão Passa na mão Bebo no escuro O safoneiro não parava Era gemeteira Naquela escuridão E mulher gemia E mulher gritava E mulher dizia Tira a mão E tira a mão Tira a mão Só escutávamos o chiado da chinela Só escutávamos o chinelo chinelão Era o João dançando com a Maria Era a Maria dançando com o João Só escutava o chiaro da chinela, só escutava o chinelo, chinelã Era o João dançando com a Maria, era a Maria dançando com o João